Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa terceira reunião pública extraordinária da diretoria de 2017. Temos, então, apenas um item para deliberação. Solicito, então, o secretário que chame o item da pauta. Bom dia a todos os presentes. Não havendo qualquer pedido de sustentação oral, passo a pregoar o item único da pauta. Processo 48.500.00.1997.2017.67, que trata da republicação do edital do leilão de geração 1 de 2017, destinado à contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física de energia e potência, em face de alterações na conformação dos lotes e nas condições de pagamento da bonificação pela outorga. O relator é o diretor Reivi Barros dos Santos. Bom dia a todos. Na 29ª reunião pública ordinária, realizada no dia 8 de agosto de 2017, sob a minha relatoria, este colegiado aprovou o edital e respectivos anexos do leilão de geração, o de número 01 de 2017, leilão esse destinado à contratação de concessões de usina hidrelétrica em regime de alocação de cotas de garantia física de energia e potência, nos termos da Lei 12.783 de 2013, alterada pela Lei 13.203 de 2015. O aviso de convocação do leilão 01 de 2017 foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 9 de agosto de 2017, com data de realização na sessão pública, prevista para o dia 27 de setembro de 2017, na sede da B3SA, Antiga Bovespa. Como resultado das interações em roadshows com investidores, bancos de investimento e agentes potencialmente interessados no leilão, realizados nos dias 15 e 16 de agosto de 2017, sob a coordenação da Secretaria do Programa de Parceria de Investimentos, SPPI, e que contaram com a participação de representantes dos Ministérios de Minas e Energia, da Fazenda e do Planejamento, bem como de representantes da Advogacia Geral da União e desta agência, foram avaliadas como viáveis algumas sugestões voltadas à ampliação dos níveis de atratividade e competitividade do certame, que haviam sido apresentadas na audiência pública 26 de 2017, mas não puderam ser acolhidas pela agência por se tratarem de diretrizes do poder concedente, a exemplo da mudança da data de pagamento da modificação pelo otorga e também da alteração na conformação dos lotes com a exclusão de sublotes. E, nesse sentido, foram procedidas pelo poder concedente as seguintes alterações nas diretrizes do leilão de otorga de concessão das usinas hidrelétricas não programadas nos termos da Lei nº 12.783. Então, por meio da portaria MME nº 337, de 23 de agosto de 2017, o anexo da portaria 133 de 2017 foi alterado para estabelecer nova divisão de lotes, conforme a seguir. Então, anteriormente, nós tínhamos dois lotes, o lote A com São Simão e o lote B, que é constituído das três usinas. E aí nós tínhamos sublote 1, 2 e 3. Agora, a proposta que foi aceita pelo poder concedente é que cada usina seja restrita a um respectivo lote. Portanto, o leilão passaria a ter a seguinte conformidade. O lote A, a usina de São Simão, com a potência de 1.710 megawatts. O lote B, Jaguara, com 424 megawatts. O lote C, Miranda, com 408 megawatts. E o lote D, Volta Grande, com 380 megawatts, que perfaz um total de 2.922 megawatts nesses quatro usinas. Já por intermédio da resolução CNPE, nº 19, de 22 de agosto de 2017, o Conselho Nacional de Política Energética alterou o prazo para pagamento da modificação pela otorga, que deixou de ser no ato de assinatura do contrato de concessão, que tinha sido previsto inicialmente, e agora passou para até 20 dias contados da celebração do instrumento contratual, sujeito à cláusula de eficácia, e determinou que a cláusula de eficácia do contrato de concessão deverá estabelecer que o vencedor do leilão não fará juiz a qualquer receita advinda do ACR ou do livre de expor de energia, no caso de inadimplemento da quitação da obrigação de pagamento da bonificação pela otorga no prazo previsto. Em 18 de agosto de 2017, no âmbito do agravo de instrumento de nº 1502176.2017.4.0100.mg, o desembargador federal Souza Prudente, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, determinou a suspensão do leilão para a otorga das concessões das usinas elétricas de Aguara, São Simão, Miranda e Volta Grande, a que se reporta a portaria 133.2017, editada pelo Ministério da Minas e Energia, designado para o dia 22, anteriormente designado, de setembro de 2017 até o ulterior da liberação judicial. Por meio do parecer de força executória do nº 0370-2017, a Procuradoria da ANEL, de 21 de agosto de 2017, recomenda que a ANEL suspenda imediatamente a realização do leilão em questão, previsto para ocorrer no próximo dia 27 de setembro de 2017, sem prejuízo da prática pela agência e dos atos correlados sobre sua competência. Mediante a nota técnica 19, a CEL, a Secretaria Executiva de Leilões, propõe a republicação do edital e respectivos anexos do leilão de geração 01 de 2017, em face das alterações na conformação dos lotes e nas condições de pagamento da bonificação pelo otorga, é o relatório. Procuradoria. Bom, aqui se trata de uma alteração do edital 01 de 2017, por conta de alteração também das diretrizes que foram estabelecidas para a realização do leilão. Essa republicação, no caso aqui, é necessária, tendo isso que dispõe o artigo 21, para a 4ª Lei 8666, que, na medida em que essas alterações têm alguma influência na formulação das propostas, então tem que se republicar e garantir aquele prazo mínimo para a convocação. Aí o outro ponto que foi, inclusive, mencionado no relatório é essa decisão judicial, que, na verdade, suspendeu a realização do leilão, mas não dos atos preparatórios do leilão, por isso que a Procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Inicialmente, vamos analisar as alterações decorrentes das novas diretrizes pelo poder concedente. Então, essas alterações, primeiro, as alterações do lote. O leilão 01 de 2017, cujo objeto passou a ser quatro concessões individualizadas, correspondente aos lotes A, B, C e D, foram efetuadas modificações no corpo do edital, comentados na sequência. O procedimento da sessão pública do leilão, capítulo 7 de edital, foi inteiramente reformulado, com a eliminação da competição cruzada entre os lotes B e os sublotes B1, B2 e B3, sendo estabelecida a seguinte sistemática. Primeiro, a entrega dos envelopes de proposta financeira ou manifestação de não interesse deverá ser feita por todos os quatro lotes, simultaneamente e obrigatoriamente, no início da sessão pública. Segundo, a abertura dos envelopes do lote B somente ocorrerá após o anúncio do resultado do lote A e assim sucessivamente. Terceiro, será declarada vencedora de cada lote a proponente que ofertar, em envelope fechado, o maior valor de bonificação pela otorga, desde que os valores propostos pelos demais proponentes para o lote sejam inferiores a 95% desse maior valor de bonificação pela otorga. Se houver uma diferença entre os valores de maior proposta financeira e das demais ofertas de proponentes igual ou inferior a 5%, a sessão pública do certame prosseguirá com lances sucessivos e efetuados à viva voz. Quarto, quinto, antes da abertura dos envelopes do lote B, C e D, e nessa ordem, o diretor da sessão solicitará aos proponentes vencedores dos lotes precedentes a manifestação de descarte ou não de seu envelope correspondente ao lote em apregoamento. Sexto, a manifestação pelo descarte do envelope implicará a desconsideração do lance para fim de classificação para o correspondente lote. Sétimo, finalizando o procedimento de descarte, a sessão pública prosseguirá seguindo a sistemática ali prevista. Oitavo, na hipótese de ocorrência de lotes vazios, poderão ser recebidos, após o apregoamento do lote D, lances à viva voz por parte de quaisquer das proponentes aptas a participar do leilão. E nono, diferentemente dos editais de certos anos anteriores, a inscrição e o aporte de garantia proposta da proposta será para o leilão 01-2017 e não para determinado lote. E, nesse sentido, a garantia a ser oferecida tem um valor fixo de R$ 55 milhões, correspondente a 0,5% do valor total da bonificação pelo autógrafo estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Energética e Constante do Edital. Já em decorrência das novas condições estabelecidas pelo CNPR 19-2017, no que se refere ao pagamento da bonificação dia pelo autógrafo, foram efetuadas as seguintes alterações no instrumento editalício. Primeiro, especificação do item 10.2 do edital de que a multa é eventualmente aplicada nos termos dos artigos 81, 86 e 87 da Lei 866-93 será de até 10% do valor da bonificação pelo autógrafo resultante do leilão para o respectivo lote e especialmente de modo a desencorajar o inadimplimento no pagamento da referida bonificação que passou a ser exigida no prazo de até 20 dias após a celebração do instrumento contratual. E a inclusão da cláusula 19-19 com o seguinte texto da minuta do contrato de concessão anexo digital que disciplina o pagamento da bonificação pelo autógrafo e estabelece a condição de eficácia nos seguintes termos. Então, a causa dessa nona passa a ter a seguinte redação. A concessionária se obriga a efetuar o pagamento da bonificação pelo autógrafo resultante do leilão 01-2017 no prazo de até 20 dias contados a data de assinatura desta avença nos termos do artigo 1º da resolução CNPE-12-2017 alterada pela resolução CNPE-19-2017 ciente de que o inadimplimento dessa obrigação constitui condição resolutiva do presente contrato. E na subclausula 1ª caso se verifique o inadimplimento da obrigação referida no capto a concessionária não fará juiz a qualquer receita de venda de energia comercializada nos ambientes regulado e ou barra livre conforme disposto a resolução CNPE-12-2017 e suas alterações. E com relação à subclausula 2ª opera-se de pleno direito a resolução do presente contrato na hipótese de não pagamento na modificação pelo otorga sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no edital. E o outro item a ser considerado é a manutenção da sessão pública para o dia 27 de setembro de 2017. Cumpri a ressaltar que a despeito das presentes alterações no edital afetarem a formulação de propostas a manutenção da data da sessão pública do leilão no dia 27 de setembro de 2017 respeita o prazo mínimo de convocação de 30 dias por isso que é a razão dessa reunião extraordinária. Aqui se refere o parágrafo segundo do artigo segundo do artigo 21 da lei 866 com o artigo 17 parágrafo primeiro da lei 9.074 95. A propósito da aplicação do artigo 21 da 866 transcreve-se a seguinte passagem do parecer 0383 2016 da procuradoria. As modificações que estão sendo propostas na republicação e exame não podem ser consideradas secundárias ou irrelevantes para a formulação das propostas desse certame. Daí incide na espécie o previsto no parágrafo 4º do artigo 21 da 866 que dispõe os avisos contendo resumos editais das concorrências das tomadas de preço dos concursos e dos leilões embora realizados em local da repartição interessada deverão ser publicados com antecedência no mínimo por uma vez. E no parágrafo 4º qualquer modificação do edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas. Assim, o entendimento de Marçal Justo em Filho disposto em sua obra comentário da legislação de contratos podem existir defeitos no instrumento convocatório também pode-se apurar inconveniência de alterar condições nele previstas ou mesmo introduzir informações relevantes por ocasião da prestação de esclarecimento que não estavam no contemplados no edital. A administração tem total liberdade para alterar as condições inseridas no instrumento convocatório se a administração introduzir a alteração após publicado o aviso deverá renovar-se a publicação. Constante acima demonstrada a administração pode alterar as condições previstas no instrumento convocatório de modo espontâneo desde que renove a publicação e dessa forma é devido a republicação do edital referente à segunda etapa do leilão 03 de 2015 a fim de garantir a lesura do procedimento e desta forma manifesta-se a Procuradoria Federal Junto Anel pela aprovação da nova minuta da segunda etapa do leilão 03 de 2015 com as modificações sugeridas pela ECT e CEL inclusive no que diz respeito a manutenção da data da sessão pública prevista para o certame uma vez que observa o prazo mínimo de 30 dias previsto no artigo 21 da lei 866 diante do exposto com base nos autos do processo 48.500 001997 2017 1067 voto pela republicação do edital respectivos anexos do leilão de geração 01 de 2017 que se destina à contratação de concessões de usina hidrelétrica em regime de alocação de cotas de garantia física de energia e potência em face de alterações na conformação dos lotes e nas condições de pagamento da bonificação pelo autógrafo nos termos das minutas em apensa é o voto em discussão eu não vi a minuta do edital que está sendo republicado qual é a data que está se prevendo para a realização embora que está suspensa continua 27 de setembro está mantido 27 27 de setembro está ok aí um comentário também que eu faço aqui eu sei que isso aqui consta das condições das chamadas diretrizes mas uma dúvida que eu tenho é essa cláusula de eficácia na verdade esperamos que ela não precisa ser acionada mas se ele assina o contrato e naquele prazo de 20 dias ele não faz o pagamento aí ele perde o direito de começar essa energia mas não seria o caso de rescindir o contrato uma cláusula de eficácia mas em seguida diz isso primeiro diz que ele não recebe mas depois diz que perde a segunda ah tá eu não tentei aqui a primeira é que ele perde essa condição mas que até inocuo se ele perde se rescinde o contrato rescinde o contrato mas porque o prazo foi 20 dias e como isso aí certamente a preocupação foi no sentido de que imagine que ele não fez o depósito da bonificação e fosse mais de 20 dias 30 dias e no primeiro mês ele já recebesse então a primeira coisa vai sustar nenhum pagamento a ele decorrente do contrato isso aí tá sendo feito e na segunda o contrato seria rescindido entendi mas eu digo assim se executar incorrer na cláusula de eficácia o fato é que ele terá o contrato rescindido uma assinatura com essa condição de eficácia eu até acho que não deve incorrer no primeiro qual é a vigência só relembrando dessas outorgas a partir do vencedor vale a partir da assinatura do contrato ele já é tem o direito a comercializar a partir dali da assinatura ah tá ah é parecido com o da CESP o da CESP ele tem a condição de operação assistida mas isso é uma prerrogativa dele vencedor se ele não acionar se ele não pleitear isso vale a partir da assinatura ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu pela republicação do edital e respectivos anexos do leilão geração número 1 2017 anel que se destina a contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física de energia e potência em face de alterações na conformação dos lotes e nas condições de pagamento da bonificação pela outorga nos termos das minutas em anexo então esse era o único item da nossa pauta declaro portanto encerrada essa terceira reunião pública extraordinária da diretoria bom dia a todos e aí o